Assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego Oho-oh, 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 oho-oh T brothers do almighty,. Ele só nunca fez a bonita, Agora ela começou a cantar E passou a rir na noite Foi o horário que começou a falar De nossa, nossa, a mim não sei nada Mas eu te quero, vai, mas eu te quero Felícia, felícia, mas que você me mata Mas eu te quero, vai, vai, eu te quero E o que é bom? Salvo! A galera sou pessoa que dá E foi só a menina mais linda Tomei coragem, comecei Eu não vi você na língua Vem! Nossa, nossa, a mim não sei nada Mas eu te quero, vai, mas eu te quero Felícia, felícia, mas que você me mata Mas eu te quero, vai, mas eu te quero Nossa, nossa, assim você me mata Mas eu te quero, vai, 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 vai Felícia, felícia, assim você me mata Mas eu te pego, vai, vai, eu te pego Felícia, 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 velho Felícia, felícia, velho Felícia, velho E vamos tocar Infelizmente eles tem horário que eles tem show E ele só toca só até 5 Só Peguei os caras Que menina Muito obrigado, Peral Foi te maravilhoso Deu 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 Deu